Essa madrugada um carro bateu em um poste na avenida Major Venâncio, em Varginha. Os comerciantes ficaram a manhã toda sem energia. Vamos ver? Põe no ar. Um morador da avenida, após ouvir o barulho da batida durante a madrugada, por volta de 3 da manhã, foi até o local. Registrou com o celular a situação de um dos envolvidos no acidente na avenida Major Venâncio, no centro de Varginha. Ficou tado, parecendo estar agonizando de dor. Já as partes do veículo ficaram espalhadas pela calçada e a rua. E o poste, todo torto, quase caindo. A CEMIG isolou a área logo pela manhã. O poste atingido fica na calçada da Academia do Glênio. Ao chegar às 5 da manhã para trabalhar, o susto. A gente já chegou, deparou com o poste caído. O pessoal da CEMIG estava chegando, organizando aqui, isolando a área. E aí a gente está aí agora com esse prejuízo. A gente está sem energia, né? Infelizmente, quase todo ano tem esse problema aqui, né? Um local perigoso, tem uma curva grande aqui. E o rapaz bateu aí, coitado. E agora a gente está sem trabalhar, né? Pós-carnaval e voltando, o pessoal querendo treinar, está na academia. E a gente teve que fechar as portas aí hoje, né? E o que sobrou do acidente são essas duas peças de plástico do carro envolvido na batida aqui na Avenida Major Venâncio. Avenida bastante movimentada. E olha, os comerciantes estão na bronca, porque, é claro, estão sem energia elétrica. Essa academia aqui, que fica bem em frente, inclusive, ao poste que está aqui, todo torto, todo caído. O pessoal também está à espera da energia elétrica, né? Porque precisa de restabelecer a internet. O dono da academia conversou com a nossa reportagem e disse que não é a primeira vez que isso acontece. Agora, outros moradores informaram que havia duas pessoas dentro do carro. E uma delas nem esperou socorro. Foi embora. A Ana Paula mora ao lado da academia. Contou a nossa reportagem que o quarto dela fica de frente para a rua. E que outros acidentes parecidos já foram registrados no mesmo local. Isso, a gente aqui já está acostumado, né? Porque os acidentes aqui são recorrentes. No mínimo, uma vez por mês, acontecem os acidentes aqui. Então, a hora que a gente escuta o barulho, a gente já sai correndo para ajudar a socorrer. Aí, chamar bombeiro, polícia, guincho. Então, a gente já está acostumado, já. E o seu marido, inclusive, controlou o trânsito para evitar novos acidentes durante a madrugada, né? Isso. Aí, ele saiu, ficou na esquina ali, na curva, para ajudar a controlar o trânsito, para não vir outros carros por cima e causar outro acidente, né? A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados. Olha, essa moça, ela está coberta de razão. Vários acidentes, não só nesse local aí, vários na cidade. Eu sou a favor de colocar pardalzinho. O que vocês acham? Ademir, você quer que multa o povo? Não, o povo não é de correr. Alguns. Pode ter passado mal, não sei. Entendeu? Porque, como eu sempre falo para vocês, aqui, eu quero ouvir, se o motorista quiser falar depois e tal, pode ter passado mal, porque às vezes as pessoas vão falando um monte de coisa. Não sei o que aconteceu. Mas, se colocar o pardal, colocar o pardalzinho, pode ter certeza que vai diminuir e bastante. Concorda ou não? Ô, Camila Dourado, a pancada foi muito forte aí, porque o poste virou ali, deitou o poste, Camila. Foi isso mesmo, Ademir Santos. Nós entramos em contato com a polícia militar para saber detalhes desse acidente. De acordo com a polícia, o motorista tem 29 anos. Ele estaria com sinais de embriaguez. E, de acordo com a polícia, Ademir, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Mas, por vários ferimentos no rosto e sangramentos também no rosto, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Então, ele foi socorrido ao pronto atendimento municipal por equipe do Corpo de Bombeiros e permaneceu ali fazendo exames. Já o veículo teve danos generalizados, foi removido ao pátio credenciado do DETRAN. Então, foi aí feito o boletim de ocorrência com algumas infrações de trânsito, né? E, agora, a polícia militar registrou o caso e, agora, é investigado. Muito bem. Então, tá aí. Agora, já tem a informação da polícia, que ele estava embriagado. A informação da polícia, porque...